Abertura 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 Zur physics Bah esquerda ��� obras Living Encyclopedae Abertura He may Catch the Sente o grande batido no seu coração Me encantou o mestre Abriam seus braços Não vi Juntaram as minhas reis Chamaram o marco Feliz dia chegou Não há tudo mais aqui Se agachou E o papel Subiu, subiu Sobre o céu Desceu, desceu Bateu, bateu, bateu Bateu, bateu Beberam a cruz Lá estava pecado Tomando a luz Nem um gemido Sequer soltou Todo dia em seu rumo Amar A minha dor Seu sangue chorrando Batendo no chão Viu em todos os homens A ingratidão Mas não se rirou Mediou o Pai perdão E o Pai perdão Recebeu Seu Espírito Liçou Jesus é crucificado Neste ponto Outro fenômeno Ovo Enquanto os braços Se cansam Grandes ondas De férilas Percorrem seus músculos Causando intensa dor Com estas férilas Vem a habilidade De empurrar-se Para cima Pendurado Por seus braços Os músculos peitorais Ficam paralisados E os músculos Intercostais Incapazes de agir O ar pode ser expirado Para os pulmões Mas não pode ser expirado Jesus luta Para se levantar Afim de tomar fogo Finalmente Dióxido de carbono É retido Nos pulmões E no sangue E as caixas diminuem Espasmoticamente Ele é capaz De se levantar Inspirar E inspirar Ao oxigênio vital Sem dúvida Foi durante este período Que Jesus Construiu falar As sentenças registradas Jesus olhando Para os escoltados Romanos Lançando sorte Sobre suas vestes Disse Pai Perdoa-os Pois eles não sabem O que fazem Depois de horas Desta dor limitante Ciclos de controlação Câmbianos Asfixia parcial Intermitente Intensa dor Por causa das Dáscas enfiadas Nos tecidos De suas costas Dilaceradas Conforme Ele se levantava Contra o posse Da cruz Então Outra dor De agonia Começa Uma profunda dor No peito Enquanto o seu pericário Se enche de um líquido Que cumpri no coração Agora está quase Acabada A perda de líquidos Dos tecidos Atinge um nível Brito O coração Contraído Se esforça Para pompear O sangue grosso E pesado Aos tecidos Os pulmões Torturados Tentam tomar Pequenos golpes De água Os tecidos Marcados Pela desidratação Mandeu estímulos Para o cérebro Um pouco mais Tem um suspiro De tortura E diz Está consumado Sua missão De sacrifício Está completa Finalmente Ele permite O seu corpo Morrer Com uma última Força Ele mais uma vez Pressiona O seu peso Sobre os pés Contra o pé Estica as suas pernas E toma um profundo Fora E grita Sobre os pés Pai 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 Em duas mãos Entra em meio Espírito Sua cabeça Tomou 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 Ele caiu 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 E o Deus Morreu 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 Só se ouvia Maria Olhou A tumba Vazia Ele Que se lembrou Que as festinhas Morreu A tumba do túmulo Estava Caída Meu mestre Já tinha Voltado A vida Onde está Una vez Vida Maria Quem tu Respondeu Uma voz Conhecida Juntem De out Vida Mais Cosa Lá Segunda Cosa Vida Cosa Vida Vida Lá Cosa E Completada esta obra, Jesus irá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem o que não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que lhe vento as nuvens e todo o olho verá, pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Jesus voltará para buscar e salvar aqueles que nele creram. Ele prometeu. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Não se duro do vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas morais. Se assim não fora, eu lhe teria dito. Vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Eu vos levarei para mim mesmo, em que onde eu estou, estejamos vós e vós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL